Mas antes eu quero mostrar uma reportagem pra você da Operação Transporter que a Polícia Civil vem fazendo pra investigar um esquema um esquema que é criminoso envolvendo contrabando de produtos que atravessam a fronteira da Argentina e entram aqui no Brasil clandestinamente Então a Polícia Federal, ela vem fazendo esse trabalho e um dos principais alvos da polícia são os criminosos que utilizam desse esquema errado pra poder trazer vinhos aqui para o Brasil Dá uma olhada A Justiça expediu mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelos policiais A operação contou com a ação de cães farejadores Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Dionísio Serqueira e Chapecó Os investigados, além de transportarem vinhos sem os respectivos desembaraços aduaneiros e fiscais também atuavam no descaminho de carne, camarão, diesel e defensivos agrícolas conhecidos como agrotóxicos Eles levavam essas mercadorias ilícitas da Argentina para diversos estados do país como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e o litoral catarinense Nas buscas, os policiais encontraram várias caixas com produtos contrabandeados drogas, dinheiro, embalagens e uma espingarda Três pessoas foram presas No cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram três presos em flagrante inclusive por tráfico de drogas além do descaminho de vinhos e o contrabando de mercadorias ilícitas de procedência da Argentina Os envolvidos na operação são investigados pelos crimes de descaminho contrabando e constituição de organização criminosa que possuem penas máximas que podem chegar a oito anos de reclusão O nome da operação, Transporter, faz referência ao enorme esquema de transporte ilegal transfronteiriço de mercadorias descaminhadas e contrabandeadas usando a empresa de transporte ilegal